Olá pessoal, neste vídeo tutorial serão apresentados 3 cenários de instalação utilizando fontes de alimentação externas e fechaduras eletroíma para ser acionada via saída auxiliar dos porteiros eletrônicos Intelbras. Modelos XPE 1001 Plus, XPE 1013 Plus, XPE 1001 ID, XPE 1013 ID e XPE 48. O primeiro cenário de instalação consiste em conectar um dos terminais da saída auxiliar do porteiro a uma fonte de alimentação. Neste exemplo, utilizamos uma fonte de alimentação, a CDC Intelbras, que irá fornecer 12V para a fechadura. O outro terminal da saída auxiliar deve ser conectado diretamente na fechadura eletroíma. Para finalizar a instalação, ligue o terminal restante da fechadura na fonte. Neste mesmo cenário, também é possível utilizar uma fonte carregadora para alimentar a fechadura. Neste tutorial, será utilizado o modelo FA1220S, a fim de obter mais segurança contra quedas de energia. Pois esta fonte consegue operar por um determinado período de tempo, mesmo sem estar alimentada pela rede AC, tendo em vista que possua uma bateria de 14V e 7A, sendo utilizada junto a ela. No segundo cenário, foi acrescentada em relação ao primeiro, uma botoeira que é conectada nas entradas BOT2 e GND. Também será possível abrir a fechadura pressionando a botoeira, que pode estar instalada na área interna do condomínio. Lembrando que neste mesmo cenário, pode-se utilizar uma fonte carregadora para prevenir que o sistema deixe de funcionar no caso de queda ou falta de energia. O terceiro cenário, consiste em utilizar uma botoeira diretamente na fonte, quando esta possuir uma entrada de botoeira, que irá cortar a alimentação da fechadura ao ser acionada. Neste cenário, estamos considerando a fonte carregadora modelo FA1220S da Intelbras. A Divertência Não é recomendável instalar a fechadura de forma que o contato seco, saída auxiliar, esteja ligado diretamente na entrada de botoeira da fonte carregadora, que possua esta função. Este vídeo tutorial foi desenvolvido para auxiliar você a instalar de forma correta o porteiro eletrônico, em cenários que utilizam fechadura eletroíma. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e assine o canal. Até mais!